Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Amarildo e na aula de hoje nós falaremos sobre a determinação da renda e do produto nacional com viés voltado para o mercado de bens e serviços. Começamos agora a explorar o conteúdo de macroeconomia. Até então as videoaulas estavam direcionadas para microeconomia. Vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre o chamado modelo keynesiano. O modelo keynesiano foi desenvolvido por um britânico chamado John Maynard Keynes, nasceu em Cambridge. Cambridge é o nome de referência porque temos uma universidade mundialmente conhecida que é a Universidade de Cambridge. Ele nasceu, aliás, exatamente nessa cidade, né? Cidade de Cambridge. Bom, o Keynes, ele teve uma proposta de estudo da economia que, na verdade, lançou os pilares para o estudo da macroeconomia, né? De acordo com o seu modelo, ele parte do pressuposto que a economia, ela pode estar em equilíbrio mesmo estando abaixo do pleno emprego dos fatores. Bom, por que isso, né? Bom, até então nós tínhamos ali as escritas, as obras dos autores clássicos, né? E esses autores clássicos, eles associavam a ideia de equilíbrio ao pleno emprego de fatores, né? Então, Keynes já traz uma proposta diferente dentro da teoria econômica, dentro da macroeconomia, né? Onde ele fala que o equilíbrio pode ser, sim, alcançado mesmo a economia estando abaixo do pleno emprego dos fatores de produção. O que que vem ser estar abaixo do pleno emprego, né? É a economia, ela trabalhar com capacidade ociosa. Significa que nem toda a força de trabalho, né? Está empregada e significa também que nem toda a capacidade produtiva, né? De máquinas, equipamentos, das instalações que estão colocadas na economia, nem todas essas instalações, essas máquinas, esses equipamentos estão sendo utilizados. Parte está sendo aproveitada e utilizada, parte não está sendo utilizada, né? Bom, estando a economia com desemprego, quer dizer, com mão de obra ociosa, que máquinas e equipamentos disponíveis para serem utilizados e já instalados, né? De acordo com o modelo keynesiano, não há razões para as empresas elevarem o preço das mercadorias e serviços, caso haja um aumento de demanda dos produtos e serviços. Por quê? Que haveria de aumentar o preço, né? Bom, se a economia está trabalhando no pleno emprego, nós temos que resgatar um pouco dos conceitos que já trabalhamos em microeconomia, né? Estamos falando de curto prazo e no curto prazo, pelo menos um fator de produção é fixo, né? Nós temos que considerar que não há a capacidade de ampliação da produção, num curto espaço de tempo, se a economia já está trabalhando na sua capacidade máxima, né? Então, este, essa linha de raciocínio foi bastante importante, porque a gente consegue perceber, a partir da teoria keynesiana, né? Um desmembramento do que se chama de oferta agregada, né? O que é oferta agregada? É tudo que é produzido na economia, né? Existe um conceito para isso, né? O conceito é o conceito de PIB. PIB é o produto interno bruto, né? Ele corresponde à somatória dos bens e serviços finais produzidos em uma economia num certo período de tempo. Mas, enfim, né? A oferta agregada, de acordo com o modelo keynesiano, ela pode ser dividida em duas partes. Ela pode ser desmembrada, portanto. Ela pode ser dividida entre oferta agregada potencial e oferta agregada efetiva. A oferta agregada potencial, o que é? Ela se refere à produção máxima da economia, né? Quer dizer, é quando a economia está, sim, trabalhando no pleno emprego dos fatores, né? Todas as máquinas e equipamentos nas indústrias estão funcionando a pleno vapor e a mão de obra disponível para o trabalho está trabalhando, né? Não tem desemprego de fatores de produção. É nesse momento que a gente fala de oferta agregada potencial. Associamos a ideia de capacidade máxima, né? Mas, há de se entender também o conceito de oferta agregada efetiva. Refere-se este à produção que está efetivamente acontecendo, está sendo colocada no mercado. Muitas vezes, a oferta agregada efetiva está abaixo da oferta agregada potencial, né? Muitas vezes, a economia trabalha com capacidade ociosa. Por isso, essa distinção dentro do conceito de oferta agregada, né? No curto prazo, né? Justamente aquele período em que, pelo menos, um fator de produção é fixo, como eu já falei, né? O modelo keynesiano, ele supõe que o estoque de fatores de produção, ele não se altera. O que que se altera no curto prazo é o grau de utilização desse estoque. Ou seja, a oferta agregada potencial, ela é constante, ok? Vamos avançar mais um pouco aqui no nosso entendimento e falar com o viés agora direcionado para princípios da demanda efetiva. Bom, sempre que a oferta agregada efetiva, ela estiver abaixo da oferta agregada potencial, a oferta agregada efetiva, ela poderá sofrer alterações decorrente de mudanças na demanda de mercado, né? Então, sempre que a oferta agregada efetiva estiver abaixo da potencial, ela poderá sofrer alterações se houver aumento de demanda ou, claro, também redução de demanda. Mas agora vamos falar um pouco mais pensando no aumento da demanda de mercado, né? Portanto, as flutuações da demanda agregada, quer dizer, a demanda de todos os agentes econômicos dentro de uma economia, né? A demanda por bens e serviços. Então, essas flutuações da demanda agregada que são responsáveis pelas variações do produto e da renda nacional no curto prazo. Essa é a ideia ou é o princípio da demanda efetiva. Tendo assim, de acordo com o modelo, a demanda agregada deve ser prioridade na condução das políticas macroeconômicas e não o lado da oferta, né? Se a demanda agregada que impulsiona a oferta efetiva, né? Que provoca oscilações na oferta efetiva, né? É ela que deve ser foco das políticas macroeconômicas. Se é a demanda agregada que deve ser foco nas políticas macroeconômicas, nós temos que estudar com um pouco mais de atenção a sua composição, né? Então, vamos lá. A demanda agregada, ela é composta por consumo das unidades familiares, investimento das empresas, né? Consumo está aqui na nossa equação com a letra C, investimento com a letra I. Um outro componente da demanda agregada é os gastos do governo e também o saldo da balança comercial, quer dizer, as exportações menos as importações, né? Essa diferença entre o que se exporta e o que se importa é muito importante, né? A demanda agregada é a procura por tudo que é produzido dentro de uma economia. Percebam que, dos elementos que compõem a demanda agregada, apenas a importação, ela tem um sinal inverso. Isso é muito importante porque nos ajuda em importantes reflexões, né? Percebam que aquelas variáveis que têm um sinal positivo, um sinal de mais, indico que quando ela aumenta, vai aumentar também a demanda agregada. A importação, ela tem sinal de menos. Então, quando a importação de um país aumenta, isso implica em redução da demanda agregada. A demanda agregada é a procura por tudo que é produzido dentro do país. Opa! Quando eu importo, estou procurando algo fora do país, né? Se eu estou comprando no mercado externo, eu vou deixar de comprar no mercado interno, dentro da economia. E isso vai fazer com que haja uma redução da demanda agregada. Se eu comprei em um fornecedor externo, não tem por que eu comprar, né? Em uma empresa que está dentro da economia, dentro do país, né? Bom, o foco da política econômica, ele tem que ser direcionado para o aumento da demanda agregada. Então, nós temos que pensar formas, né? Enquanto gestores econômicos, de aumentar o consumo das famílias, de aumentar o investimento das empresas, de aumentar os gastos do governo e de aumentar as exportações. Se é possível, diminuir as importações. Nem sempre é possível. Os países não são autossuficientes. Não obrigatoriamente produzem tudo o que necessitam. Muitas vezes precisam recorrer ao mercado externo, né? Mas a ideia é que tente reduzir ao máximo a demanda por produtos externos e aumentar a demanda pelo produto, do produto produzido dentro da economia, inclusive direcionando para o mercado externo, através das exportações, né? Bom, é necessário, então, a gente compreender um pouquinho os fatores que afetam esses agregados macroeconômicos, né? Que afetam o consumo das famílias, que afetam os investimentos das empresas, o gasto do governo, as exportações e as importações. Precisamos entender o que afeta isso, né? Vamos lá, então. O comportamento dos agregados macroeconômicos, que fazem parte da equação de demanda que eu acabei de expor para vocês, né? No mercado de bens e serviços, ele deve ter a seguinte observação, né? Então, para o manejo de políticas macroeconômicas, se faz necessário estabelecer relações de causa e efeito entre os agregados, né? Qual variável influencia, por exemplo, o consumo das famílias? Qual variável, por exemplo, influencia o investimento das empresas, né? O que fazer para ampliar os gastos do governo, né? O que fazer para ampliar as exportações, né? São essas questões que nos move a fazer, né? No sentido de entender melhor esse comportamento dos agregados macroeconômicos, né? Com isso, as autoridades econômicas, elas poderão ter uma melhor visão de como atuar sobre esses agregados, né? Através da aplicação de instrumentos de políticas macroeconômicas, né? Ou seja, precisamos entender esses agregados melhor, entender o que os afeta, para daí sim fazer ou aplicar políticas econômicas que surtam o efeito esperado. A ideia é mais ou menos essa, certo? Bom, uma consideração muito importante que se faz necessário antes, né? É sobre a questão da renda disponível, né? Quando nós falamos de renda disponível, nós podemos estudá-la sobre a ótica da composição, quer dizer, o que que compõe a renda disponível, né? O assalariado, né? Como que nós devemos enxergar essa renda, né? E também nós podemos ver sobre a ótica do destino da renda, né? Sobre a ótica da composição, a renda disponível, ela é igual à renda bruta, menos o tributo, né? Um tributo muito comum, né? Para ajudar aqui no raciocínio, sobre a renda é o imposto de renda, né? Então percebam que a renda disponível, seja para consumo ou para poupança, né? Ela é influenciada pelo tributo, quer dizer, toda vez que o tributo que incide sobre a renda aumenta, menor vai ser a renda disponível, certo? Menor serão os recursos disponíveis para as famílias no sentido de direcionar para consumo e para poupança, né? Então, sobre a ótica da composição, a ideia é esta, né? Que o tributo, ele acaba tendo um impacto negativo sobre a renda disponível. Essa é uma informação importante. E sobre a ótica do destino, é importante saber que a renda disponível, ela pode ser utilizada parte para consumo e parte para reserva de valor, para poupança, né? Diga-se de passagem, a parcela designada para poupança, para reserva, ela tende a ser residual, quer dizer, a maior parte da nossa renda disponível é direcionada para consumo. Vamos lá, então, né? O consumo agregado, quer dizer, o consumo de todas as famílias, né? O termo agregado tem exatamente essa ideia de agregar, de somar, né? Então, como que a gente deve entender o comportamento do consumo das famílias, né? Nós temos que entender que o consumo das famílias, ele está diretamente relacionado com a renda disponível, com a renda nacional disponível, né? Ou seja, quando a relação é direta, implica em dizer que quando a renda aumenta, o consumo aumenta, né? Vamos pegar uma renda aqui, ó, próxima da origem dos eixos, só para entender esse raciocínio com análise gráfica, né? Então, uma renda aqui, próxima da origem dos eixos, a gente vai bater aqui na nossa reta de propensão marginal a consumir e vamos ver qual que vai ser o nível de consumo, vai ser também aqui próximo de zero. Agora, vamos pegar uma outra renda maior, mais distante da origem dos eixos, mais distante de zero. Perceba que com uma renda maior, fatalmente o consumo também aumenta, né? Claro que não na mesma proporção, né? Nós temos que entender que existe uma propensão marginal a consumir, quer dizer, quanto que vai aumentar do consumo, dado o aumento de uma unidade monetária na renda? Essa é a ideia da propensão marginal a consumir, né? Ou seja, se a propensão marginal a consumir é elevada, né? Essa reta aqui, ela tende mais para o lado do consumo. Se a propensão marginal a consumir é baixa, né? Essa reta, ela tende aqui mais para o lado da renda, ela é mais horizontalizada, né? Ok? Aí nos diz se a nossa propensão a consumir é maior ou é menor, né? Bom, mas a ideia principal com esse gráfico que eu estou apresentando aqui para vocês, para discutir consumo agregado, é essa relação direta entre renda e consumo. Entendendo que quando a renda aumenta, certo? O consumo tende a aumentar. Então, diretamente relacionado. Nós estamos falando aqui de renda real e não renda nominal, certo? Muitas vezes a renda aumenta, mas o aumento que se obteve da renda foi apenas no sentido de ter uma correção monetária, né? Houve um período de inflação, uma inflação registrada no período e, eventualmente, essa mudança na grandeza numérica da renda foi apenas para exatamente alcançar esse índice de correção da inflação, do aumento generalizado dos preços, né? Ou seja, em termos práticos, quando isso acontece, não há aumento da renda, né? A renda, ela tem uma correção apenas, certo? Nós estamos falando aqui de aumento real da renda, né? Quando a renda aumenta em termos reais, o consumo aumenta em termos reais, ok? Muito bem. O próximo agregado que nós queremos expressar aqui é a poupança, né? A poupança agregada, quer dizer, a somatória da poupança de todas as famílias, né? Também está associada à renda, certo? Por que está associada à renda? Naquela equaçãozinha que eu passei em slides anteriores, eu quis deixar claro qual que é o destino que se pode dar para a renda, né? E ali ficou claro que nós podemos dar o destino do consumo ou da reserva, da poupança, né? Por isso, primeiro eu falei do consumo e agora da poupança. Percebam que a poupança, a reserva de valor, ela também está associada diretamente à renda. Quando a renda aumenta, a poupança tende a aumentar também, né? A reserva de valor tende a aumentar também. Nós temos uma propensão marginal a poupar. Quer dizer, quanto que vai aumentar da poupança quando aumenta uma unidade monetária da renda? Tanto o consumo quanto a poupança, né? A renda oferida pelas unidades familiares, né? A renda oferida pelas unidades familiares, tanto o consumo quanto a poupança, né? Estão diretamente relacionados com a renda. Quando a renda aumenta, a poupança e o consumo pode aumentar. A ideia aqui é mostrar essa relação direta, essa influência da renda também sobre a poupança. Agora vamos falar de investimento agregado, né? Investimento o que é? Investimento é realizado pelas unidades produtivas, né? Pelas empresas, né? A empresa está investindo quando ela compra um equipamento, quando ela compra uma máquina, quando ela compra um veículo, quando ela faz uma formação bruta de capital fixo, quando ela aumenta o prédio, as instalações, aumenta o barracão, constrói um outro barracão. É nesse momento que as empresas estão investindo, né? Então as empresas, elas têm uma propensão marginal a investir. O I maiúsculo é o investimento. E o que influencia o investimento, de acordo com a teoria keynesiana, é a taxa de juros. Opa! Por que a taxa de juros? Eventualmente, vocês vão dizer, peraí, professor, eventualmente, uma empresa, ela não vai tomar dinheiro emprestado para investir. É verdade. Eventualmente, isso pode acontecer. Mas eu diria que é mais um fato raro, né? De se verificar, de ocorrer. Por quê? Porque, geralmente, as empresas, elas almejam realizar investimentos que são acima da sua capacidade técnica, né? De caixa. Por maior que seja a empresa, por maior rentabilidade, né? resultado que essa empresa possa apresentar, geralmente, ela precisa recorrer ao mercado e tomar dinheiro emprestado. Nós temos vários exemplos de grandes empresas que têm lucros monstruosos, taxas significativas de lucro, e mesmo assim, precisam recorrer ao mercado financeiro, né? Uma grande empresa que pode ser citada, por exemplo, é a Petrobras, né? A Petrobras, quando vai fazer seus investimentos, montar aquelas plataformas gigantes, né? Em alto mar, para fazer extração de petróleo a quilômetros de profundidade, cinco, seis quilômetros de profundidade, ela precisa investir bastante para montar aquelas plataformas, né? E, eventualmente, ela não dispõe, por mais que é uma empresa de grande porte, por mais que é uma empresa que tem um faturamento elevado e, consequentemente, uma margem de lucro também interessante, né? Então, via de regra, as empresas, em média, de forma agregada, por isso o termo investimento agregado, né? Ele está influenciado pela taxa de juros, né? Então, quando a taxa de juros, ela aumenta, né? Nós temos aqui a relação de investimento e taxa de juros, percebam que essa relação, diferente do que nós vimos até então, ela se mostra inversa, né? Até então, nós vimos relações diretas entre algumas variáveis com os agregados. Agora, é a primeira que surge, né? Que nós estamos aqui discutindo, que mostra uma relação inversa, né? Ou seja, quando a taxa de juros aumenta, os investimentos tendem a diminuir. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma taxa de juros bem próxima da origem dos eixos, que é zero, né? Pertinho do zero aqui, né? Percebam que os investimentos vão ser lá em cima. Os investimentos estão distantes de zero. E quando a taxa de juros está aqui distante de zero, está elevada, portanto, percebam que a sugestão é de que os investimentos sejam baixos, né? Por quê? Ora, a taxa de juros, ela é a remuneração de quem empresta, né? Quando a remuneração de quem empresta é elevada, significa dizer que o custo do dinheiro emprestado se elevou, né? Quando a taxa de juros está distante de zero, está elevada, né? Menos empresários, menos empresas estarão interessadas em tomar dinheiro emprestado quando a taxa de juros está elevada, porque, eventualmente, aquela expectativa de ganho, né? Que a empresa teria sobre o investimento, ele acaba sendo deteriorado por conta da taxa de juros, do dinheiro emprestado, né? Então, acaba sendo muito oneroso o investimento. E as empresas decidem, muitas vezes, adiar ou não realizar o investimento, né? Então, a taxa de juros, ela influencia negativamente nos investimentos das empresas, que são extremamente importantes para o aumento da demanda agregada. Nós já vimos isso, né? Nos slides anteriores, certo? Bom, não somente esse é o fator explicativo, né? Não somente o fato de ficar caro tomar dinheiro emprestado. Também tem uma outra forma de analisar essa relação inversa entre investimento e taxa de juros. Por exemplo, se um empreendedor, ele tem um capital para investir, e ele observa que no mercado financeiro a taxa de juros está elevada, ele pode se sentir mais atraído pelo mercado financeiro do que pelo mercado produtivo. Então, ele pode optar entre fazer uma aplicação financeira e não realizar o investimento que ele poderia realizar. Não ser um empreendedor, não abrir uma empresa, ou mesmo aquela empresa que já está em atividade. Ela pode pegar parte do seu dinheiro e aplicar no mercado financeiro em vez de investir na empresa para produzir mais. Então, percebam que, seja por um motivo ou por outro, a taxa de juros elevada, ela inibe a realização de investimentos dentro da economia, né? Então, nós temos aí uma relação inversa entre taxa de juros e os investimentos, ok? Bom, a ideia foi de discutir exatamente a composição da demanda agregada, né? Cada um dos elementos da demanda agregada no sentido de entender como que esses elementos da demanda agregada são influenciados e o que pode ser feito por parte de um gestor público, né? que tem aí em suas mãos a possibilidade de administrar a economia de um país, né? O que pode ser feito para fazer com que a economia cresça? A ideia é aumentar a demanda agregada. Para que isso seja percebido, precisa-se trabalhar os componentes da demanda agregada. Então, aqui eu tentei mostrar rapidamente para vocês quais variáveis mais influenciam esses componentes da demanda agregada para que possa-se trabalhar adequadamente essas variáveis, adequadamente esses componentes e promover o crescimento econômico, que é o que todos nós esperamos. Eu agradeço a todos que acompanharam essa videoaula, espero que ela tenha sido esclarecedora e nos encontramos num próximo momento e numa próxima videoaula. Obrigado a todos. Tchau, tchau.